O GDF não pagou o 13º atrasado, nem as férias dos professores. Também não pagou a rescisão dos temporários, parcelou salários, alterou autoritariamente o calendário escolar e não repassou as verbas para a manutenção das escolas, o PEDAF. O GDF criou todos esses problemas para os professores. Exigimos que o governo nos respeite. Professores, vamos todos à Assembleia nesta segunda com paralisação às 10 horas na Praça do Buriti. Simpro, DF. Obrigado.